A Tupi, é Tupi ou Tupi? Deve ser Tupi, porque eu sou meio condicionado a falar Tupi como ouvinte de rádio lá no Rio de Janeiro. Acho que é Tupi. É, deve ser Tupi. É a empresa que atua no ramo de metalurgia, anunciou na última sexta a renúncia de dois membros do Conselho de Administração da companhia para a entrada dos ministros Carlos Lupe, da Previdência, e Aniele Franco, da Igualdade Racial. Os nomes foram escolhidos na cota do BNDES, que possui 28,2% das ações do negócio. Documentos da Assembleia Geral de Abril apontam que a empresa reservou mais de R$ 3,9 milhões para salários dos conselheiros de administração no período de um ano. Portanto, por mês, cada um deles pode receber até R$ 36,1 mil. E esse valor, atenção, atenção, esse valor será somado integralmente aos R$ 41.650 que Aniele e Lupe recebem como ministros do governo Lula. Ou seja, eles vão ter aí um total de quase R$ 78 mil de remuneração. O teto do funcionalismo é o salário de ministro do STF, que é ali por volta de R$ 40 mil. A gente sabe, como apontou aqui no programa, primeiramente, a Eliana Calmon, que tem ministro que gosta de ser o poder político no poder judiciário, enquanto a sua esposa é o poder econômico comandando escritórios com causas nesse mesmo poder judiciário. Então, tem gente que gosta de ficar rico. Ela estava justamente recriminando isso. Quer ser ministro, não pode querer uma fortuna maior do que o salário que recebe. Agora, os ministros estão recebendo acima do teto, porque vão somando com as boquinhas nesses conselhos. A gente tratou aqui, semanas atrás, no caso de Itaipu, que eu chamo a 10 anos de paraíso das boquinhas, porque já tem cinco ministros do Lula recebendo um extra lá. E é o extra de mais de R$ 30 mil. Quer dizer, toda essa turma está recebendo, no total, mais de R$ 70 mil. E essa turma fica posando de pobre, né? É o líder pobre. É por isso que o título tinha que ser irônico, mas absolutamente verdadeiro, factual, porque os fatos o embasam, dessa transmissão ao vivo de hoje do Papo Antagonista, é o milionário Lula e seus ministros ricos. Sete conselheiros participaram da reunião que deu aval para Aniel e Lupe integrarem o conselho. Quatro deles foram favoráveis à entrada dos ministros de Lula e três se abstiveram de votar. Pelo menos, né? Pelo menos três se abstiveram. É o mínimo que se podia fazer. É pouco. Dessa forma, os nomes de Aniel e Lupe foram aprovados por maioria. Em suas redes sociais, o senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, criticou o PT ao afirmar que o Partido da Boquinha está em ação. Abre aspas, olha aí na tela. Não satisfeito em lotear politicamente as estatais, o governo Lula resolveu lotear o Conselho de Administração de Empresas Privadas, como a Tupi. Imagino que os dois ministros bem conhecem a indústria de metalurgia. É o Partido da Boquinha em ação. Fecho aspas. Ele está ironizando, obviamente, ministros que não têm nenhuma expertise especial para assumir essa função em relação a questões de metalurgia. Lupe, que é presidente do PT, diz ser formado em Administração, com licenciatura plena em Administração, Economia e Contabilidade pela Faculdade do Centro Educacional de Niterói. Já a Aniele, que é irmã de Marielle Franco, afirma ser bacharel em Jornalismo em Inglês pela Universidade Central da Carolina do Norte e licenciada em Inglês pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Quer dizer, não são exatamente especialistas na área, mas vão faturar greve. Olha, já tinha, eu até botei no Twitter só para completar com o Mironi, cinco ministros do governo Lula já tinham conseguido essa boquinha lá em Itaipu. Então já estavam com salário acima dos 70 mil. Agora, a ministra da Igualdade Racial e o presidente do PDT na luta pela igualdade das boquinhas, né? A igualdade, como é que eu falei? Pela desigualdade de vencimentos, né? Em relação ao resto do país, né? É, igualdade desses salários aí acima do teto constitucional. Isso, é, é, ilegal não é, certo? Não tem nada que proíba a participação. É, eu vou, eu vou, eu sei que as pessoas às vezes estranham quando eu digo essas coisas, parece porque eu tô aliviando. A igualdade dos jetons, é porque tem esse nome, exatamente. A igualdade dos jetons, maravilhosa, isso aí mesmo. É, é igualar o jeton de todo mundo. Então cinco já tinham a maior, quero também. Aí vai lá e consegue. Agora tem sete, é isso? É, vida de marajá, né? Porque essas reuniões de conselhos, você sabe como é que é, né? Faltou trinta. Uma a cada dois meses, três meses, três por ano, essas coisas meio assim, né? Seis no máximo. É, eu vou até dizer, ironicamente, né? Eu até gosto mais desses cargos que foram dados pro Lupe e pra Aniele, porque pelo menos são lá numa empresa que não tem nada a ver com a administração pública, né? É, porque tem, os outros têm emprego em Itaipu, que é estatal, no Sesc, no Senai, tudo ali do sistemão, né? Então, esses aí, pelo menos, foram buscar alguma coisa na iniciativa privada. É, uma ingerência política na iniciativa privada, pra contaminar tudo logo, né? Exato, ingerenciazinha básica ali, né? É maravilhoso, né? Os caras são obrigados a renunciar pra abrir a vaga. Os técnicos, né? Aqueles que entendem da história, da empresa, etc. A renunciar pra abrir a vaga pro cara ir lá e embolsar trinta mil reais e tal. Capidão de emprego. Capidão. É boquinha. É isso mesmo. É vergonhoso que um partido, com esta lábia, esse lero-lero que o PT despeja na nossa orelha o tempo todo, incansavelmente, a gente vê o Lula falando dessas barbaridades fora do país. É ridículo que um país, com esse discurso, fique se dando ao trabalho de enfiar a grana no bolso dos seus manda-chuvas, com esses cargos em conselhos. Então, que pelo menos nos poupe do discurso. Pelo amor de Deus. Alguma coisa faça por nós. Se quer pegar o dinheiro, pega, mas me poupa do discurso. Em nome dos pobres, vamos aumentar aqui o salário de toda a equipe do governo pra 70 mil reais. E os pobres? Cadê? Não é pra eles que se governa? Então, assim, é um contraste total e absoluto, mas em nome da propaganda, em nome da propaganda, do discurso, da retórica, em defesa da população de baixa renda, você tem que relativizar todo o resto. Relevar, na verdade, nem relativizar. Porque a gente vê muita gente ignorando tudo isso, né? Essas boquinhas, a vida de Marajá, as mentiras, a volta de toda a turma que participou do maior escândalo de perpetuação no poder, com corrupção da história recente, da história do país. Todo mundo vai voltar assim como se nada tivesse acontecido e agora fosse correr tudo normalmente. Até porque tem uma crença sendo disseminada de que tudo sempre ocorreu normalmente. De que foi uma mentira inventada contra os pobrezinhos. E talvez em razão disso também, Greg, uma compensação, seja justa, seja merecida, que a gente encontra todo tipo de narrativa pra justificar a boquinha, vida de Marajá, privilégio das elites que eles juram combater, né? Mas das quais eles fazem parte, tanto política quanto economicamente. Grosso modo, né? É o que um trabalhador que recebe salário mínimo leva cinco anos, grosso modo. Conta aqui nas coxas, né? Pra receber esses 70 mil reais, né? Então eles ganham em um mês o que um trabalhador leva mais ou menos cinco anos pra receber, né? E daí o Lula tem a ousadia de falar em pobreza, né? Não, né?